A gente não passou da entrada não Passou a faca, passou não A faca não, a gente não passou da entrada não Matejo, vai te matar O que é que a gente tá no bico? O que é que a gente tá no bico? Cadê a faca, Matejo? É sério pô, acho que a gente passou da entrada Passou, bota só pra bota, mas não tá no bico da fé não Tá aqui Homem, pega voltando A gente passou da entrada, tá vendo? Está fechado aí Se passou é sim, aqui eu meto o carro e arrompo Isso aí dá pra se for, né? Se tiver fechado, dá pra passar Tira essa bosta, não vem e passa Depois vai lá tirar Se não tivesse o desvio aqui, eu tirava Não tirava porra de nada, rapaz Tá interrompendo a pista pra quê? Se ganhou lá do carro vai passar É nóis é E o carro vai passar pé O cara não tá com erro, não tá com o Ricardo Não pode caminhar Pegado na ponta que vai Pegado na ponta que vai Pegado na ponta é pra ela bater lá É na ponta que tem que pegar Vai lá Mas ele tá muito de perto Então você joga? Vem jogar Antigamente não, vem jogar agora Aí eu não joguei Mas o certo é pegar na ponta e jogar ela Não tome, Rog Vai jogar É só fazer uma maneira dessa? Antigamente eu mandava que era o cara correr Joga nos pinhaços Vai, jogue Joga você treinar Joga sem treinar Joga sem treinar Joga sem treinar Já me peiu O que eu fiz aqui? 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 pela pancada. Mas é dessa de roça, porra. Toda melancinha de roça. Trave alguma melancinha da dentro de casa. Ei, você parou de... Tá botando o chino nas mulheres casadas aí, ó. Rapaz, não fala o nome do povo não, porra. Aí ele escuta um negócio desse depois, ó, de você. Ele diz que agora, quando voltou de lua de mel, tá comendo até as mulheres das revistas. Pega assim um papel e... O cabalagem tá comendo até as mulheres das revistas. Me pica de ninguém, rapaz. Ei, porra.